Agora, vamos falar do Esporte Clube do Recife, que está embalado por duas vitórias. O Leãozinho ganhou de novo o domingo do Goiás. Olha o sorrisão que o maior abre e abre aí. E agora embarcou para a capital cearense, onde vai enfrentar, nesta quarta-feira, amanhã às 6 da noite, o Fortaleza na Arena Castelão. O técnico Jair Ventura deve manter o mesmo time que ganhou do Goiás, por 2x1. E em pouco tempo o treinador vai ter à disposição mais um reforço para o ataque. E é um cara muito conhecido da torcida. Rogério, que já jogou no Leão entre 2016 e 2018, foi apresentado oficialmente ontem pelo clube. Ele já vinha treinando lá no CT do Esporte faz algumas semanas. Desde que saiu do rubro negro em 2018, ele teve passagens pelo Bahia e pelo Ceará. A última passagem pelo Esporte já foi assim, altos e baixos. No Bahia e no Ceará ele não foi nada bem. E na apresentação, ele que está com 29 anos, o Rogério, comentou esse período ruim na carreira e falou em voltar a jogar bem o futebol. Voltar a recuperar as boas atuações. Vamos ouvir aí as palavras do atacante Rogério. Sou humilde o suficiente para saber que os dois últimos anos foram tão bons. Eu acho que eu deixei cair um pouco, mas com a humildade que eu tenho, eu acho que trabalhando. Eu nunca deixei de trabalhar, sempre fui um cara batalhador, humilde. Sempre onde eu passei, sempre venci. Sou um cara vencedor desde quando eu comecei a jogar futebol. E agora, com a nova oportunidade no esporte, eu tenho que trabalhar mais. O que eu vinha trabalhando, eu acho que não era suficiente. Então agora eu tenho que dar um gás a mais para poder conquistar o meu espaço e ajudar a equipe do esporte. Todo atleta não consegue render o 100% toda a carreira da sua vida, né? Eu acho que sempre tem os altos e baixos. Mas o que a gente não pode deixar é baixar a cabeça para sempre estar lá embaixo. Eu acho que está na hora de voltar ao Rogério. O Rogério é aquele que dava alegria, fazia gol decisivo. Eu acho que vai ser muito importante dar a volta por cima aqui no esporte, onde todos me abraçaram e não tenho outra ideia. Eu acho que é abraçar a ideia de todos aqui da diretoria, do treinador, abraçar dos companheiros. Eu acho que agora é a hora de dar a volta por cima e apagar esses dois anos que não foram tão proveitosos. Está aí o atacante Rogério, que pé te lembrou bem aqui. E era chamado no começo da carreira de Neymar do Nordeste. Rapaz, foi um pouco superestimado, digamos assim. Mas é um jogador que, Moab, se conseguir reeditar as melhores atuações dele, pode ser útil para o esporte. Ele já teve uma passagem, um momento bom no esporte, principalmente no primeiro ano dele no clube, em 2016. Depois caiu muito. Ele veio, o São Paulo emprestou ele, ele foi bem. O esporte comprou os direitos do Rogério e aí depois que renovou, que teve os direitos adquiridos pelo esporte, o futebol dele caiu, deu uma baixa e foi assim também. Foi mal no Bahia, mal no Ceará, né? E uma coisa me chamou a atenção na coletiva do Rogério. Várias pessoas perguntando quando é que você vai estar pronto para jogar. Porque há informação que ele não estava muito bem fisicamente, até pouco acima do condicionamento ideal. E ele, o mais rápido possível, mas nunca, não quis estipular uma data. A gente espera que seja logo que ele ajude o esporte, né?